Droga de olhares fulminantes Sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver Camufado usando a máscara da Baby Nega, veja o que tem nessa volta Seja paz no meio dessa... É rapaziada, vamos focar na batalha, tio Chega, chega Um vai morrer, o outro vai matar Isso é batalha de estudantes Então joga a mão pro ar Um vai morrer, o outro vai matar Isso é batalha de estudantes Então joga a mão pro ar Uou, uou, uou Uou Igual um por cento, joga Um ou Caralho Cara, meu mano, por isso que eu mostro aqui Que a minha é rara Sem minha capa, olha o cuzão Só no babá na minha cara Por isso, meu truta, que eu chego mostrando pra você Que eu tô brilhante Tá com a peitada na costa e da quebrada Cê deve ser o crocô diludante Olha só, meu truta, por isso que eu pego Acelerando essa fita, meu mano, cê toma um relo Por isso que nessa batida que é muito louca Cê acelera mais saco com o Riquelo Na verdade, meu mano, por isso que eu mostro pro cê que não iluda Cê é o barriquello, até agora tá comemorando a eleição do Lula Me impressionei, da hora, sem brincadeira É a primeira vez que eu venci a rimar cê falar derradeira Mas aí, tá tranquilão, como MC eu não vou te eleger Me explica aí, cê tá batalhando com o caixa ou com o GB? Ah, cê tá ligado Atacar eu, cê não aguenta aqui no caminho Pode passar, cê tem que chamar a sua banca Porque cê não aguenta sozinho Cê falou da minha peita Olha só, cê é contradição, né, ignorante Ó, que engraçado Cê nunca foi estudante, isso que cê pega Mas tá tranquilão, é isso mesmo, olha só Cê é otário Pra ganhar de você eu nem me esforcei, muito mais não tive vocabulário Grave assim Foco na votação Porn de rimas Quem gostou da rima do peixe faz muito barulho Quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Caixa baixa 1 a 0 tudo que vai Volta Quem não gritou vai tomar um E aí GB, caralho Não, eu Não, mas eu falei hoje do cara que ele tava dando muito mais Se liga, se liga Eita, vou amar seu peixe Eu tinha um fusquinha, agora tenho um mustang O que vocês querem ver? Sangue, sangue O mustang quebrou e o fusquinha quer o bug O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Eles querem sangue, eu causo isso, tá ligado? Porque é questão de rima, pensem pra que é omisso Cê tá cá Calça da blunt Vixe, agora cê vai virar fã Contradição, quer pagar de maloqueiro blunt Só que só fuma gudã Aí o que cê tá tirando, meu mano? Cê não coloca o bondido eitão Só que eu vim cê tá já preta É questão de rima, eu infecto o pulmão Mas tá tranquilão, pode ir pra Netru É isso mesmo e cê não manda bem Pena que você é fumante E avançar de pulmão a cê nem tem Só fuma gudã Ele cortou, não me abalo Cabeça de par Eu não sou estudante, meu mano Eu provo que cê se fudeu Não esquece que a batalha que cê organiza, cuzão O maior evento quem fez lá foi eu Por isso, meu mano, por isso que cê não pega Eu mostro pra você que eu vivo decrescendo Eu parei de fumar, eit, que eu quero ver o meu cílio crescendo Pode só, meu mano, por isso que cê não pega na batida Que é louca, mano, que é sem pederastia Ei, eu parei de fumar, graças a Deus e honrei minha família Coisa que cê deveria fazer, mas na verdade cê não fizer já tá bom Por isso que eu mostro na batalha que é louca, meu mano, que eu tenho dom Olha só, meu mano, por isso que eu mostro pra você, meu tuta, que a minha voz ecoa Cê se gaba de fumar, eit, se eu fosse você, se gabava de honra, coroa Cê se gaba de fumar, eit, se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse você Vem, venceu, venceu, venceu Venceu, venceu, venceu Quem que é terceiro round que tu, o quê? Cê se eu fosse você, venceu Cigarro da câncer, hein? Verdade, verdade Só pra registrar Só pra registrar Fuma essa porra não, cara, fuma erva Lógico, cara, esse garrão dá câncer Cigarro da câncer Má cana não Grave de verdade Aí é, caralho valued O paleio classic Tá falando de que eu não ia Por dentro Woof 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 Show Chegue a Hit Breakfast O大 eita caralho Eitaá disgrama ocra O Eita caralho Eita desgrama! Eu sou estudante desde o início Na rima aqui é verdadeira Só eu acreditei dois anos antes Que a batalha virar de segunda-feira Hoje é terça-feira, eu ainda tô aqui Por isso que eu mostro pra você que eu vou falar Só você vai saber o que é sentir essa dor Quando você tá no meu lugar Tenho que parar de fumar cigarro e olhar a coroa Ser ignorante Orgulhar a coroa é não ser fumante Não tem nada, vem tá tranquila Agora que você é omisso Eu ajudei a organizar evento do Nocivo Chão Mas não tô me gabando por isso Por isso que eu mostro pra você Meu mano que eu tô espesso Isso daí não é ser fumante ou não Mas eu não queria quando tava no berço Olha só meu mano, por isso que você pega Por isso meu mano que eu vou falar Você tem que honrar sua mãe sim Para de ser vitimiza tranquilo Porque seu talento aqui é comum Tá falando pra mim para de fumar Chega ali fora você me pede um Só que eu não vou te dar cigarro que eu sou maloca Cê só fuma gudan Gudan na batida meu mano que eu sou cruel Mas quando eu fumava maconha eu pedia por cê Cê só dava pastel Por isso que eu gosto pra você meu mano que o resto não se esmola Na quebrada dele ele é grande família E afundou a pasteleiria do mensola Pode pá, pode pá Mas eu compro minha maconha E não peço pro meu amigo bolar Cê tá atirando, tá atirando Pode pá, seu cuzão Com esse olho, com essa aparência Eu acho que você que veio do Japão Melhor você que bola pastel Por isso que eu mostro pro cê que cê não é bom Melhor que eu assumo que eu não sei bolar Do que você que não tem o dom Olha só meu mano por isso que eu peço pra você meu mano Que eu chego no berço no snob Bola pastel, depois de dez minutos cê bola risole Da hora, sente o efeito Mas cê coloca maconha eu bolo E cê não fuma do mesmo jeito Cê tá atirando, fazendo frio Olha só truta, esse é a linha Eu prefiro bolar pastel do que bolar coxinha Pode vir com o clichê meu mano Que na batida eu não vou perder a linha Cê só bola maconha boa Jogando Facebook na fazendinha Olha só meu truta, por isso que cê não pega Na verdade meu mano que o berço é surreal Da hora cuzão, cê até mandou bem Só que não foi pro pessoal Tá babando meu ovo? Isso não vai mudar sua situação Respeita a minha vez, senão hoje cê vai pro caixão Tá tranquilo, ele criou a batalha Olha só truta, sente o efeito Virou contra o feiticeiro, cê criou e hoje tomou um pau do mesmo jeito É isso, foco na votação Forne de rimas Quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho Ohhhh Quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Ohhhh Caixa baixa faz muito barulho